Esse é o aro debochando na putaria Todo dia ela me liga encheu no saco toda hora Todo dia ela me liga encheu no saco toda hora Fala que tá baixando, tá na pegada que é foda Fala que tá baixando, tá na pegada que é foda Morenista que fazia morendo aqui Morenista que fazia morendo aqui Morenista que fazia morendo aqui Bonito de citaca com você se imudir Bonito de citaca com você se imudir Dá um tempo bebê, sai da minha bota Toda tipo camisinha sufocando minha prata Toda tipo camisinha sufocando minha prata Dá um tempo bebê, sai da minha bota Dá um tempo bebê, sai da minha barata Toda tipo camisinha sufocando minha prata Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Esculacha na putaria Esculacha na putaria Todo dia ela me liga encheu no saco toda hora Todo dia ela me liga encheu no saco toda hora Fala que tá baixando, tá na pegada que é foda Fala que tá baixando, tá na pegada que é foda Vim, vim, morenista que fazia morendo aqui Vim, 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 morenista que fazia morendo aqui Vim, vim, morenista que fazia morendo aqui Bonito de citaca com você se imudir Bonito de citaca com você se imudir Esse é o Aro da Vintename, porra Sai da minha bota, toda tipo camisinha sufocando minha prata Toda tipo camisinha sufocando minha prata Dá um tempo bebê, sai da minha bota Dá um tempo bebê, sai da minha bota Toda tipo camisinha sufocando minha prata Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Esculacha na putaria Esculacha na putaria É o Xtreme, caralho Quem tá no vídeo é o Xtreme